Conexão Itajubá, recebe aqui nas ondas da Panorama, a diretora da farmácia Sempre Vivian, da Sempre Viva, minha amiga Vivian Costa. Vivian, prazer te receber, sempre com esse sorriso bonito, iluminado, bem-vinda de volta ao Conexão, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes, o prazer é todo meu. Minha querida Vivian, você sempre tem umas coisas muito legais pra gente, mas o que tá me preocupando muito, e daí eu pediria seu conselho. Sim. É que tá um frio de lascar, hoje quando eu leio o termômetro, tá batendo 5.1, 7 horas da manhã. Tá judiando, tá judiando. E como a gente tava falando aqui antes, no frio dói tudo, né? Dói junta, aí vem a taca lombaldia nas pessoas, né? Sem falar de pele que começa a cair, a pessoa parece que começa que nem árvore, começa a cair a casca, né? Vai descamando. E aí, que que você pode nos falar sobre como se proteger disso tudo? Como é que se reforça a imunidade no inverno? É, a gente tem que ter alguns cuidados básicos, né? É, porque também tem esse negócio, né? Começa zites, né? Faringite. Sim. Rinite, sinusite. Tudo isso. Primeiro que a gente realmente tem que manter o corpo aquecido, né, Otávio? É, a gente tá em casa, vamos dizer assim, vamos considerar que a gente tá amanhecendo o dia, né? Então a gente acorda, passou uma noite quentinha, coberto, corpo em repouso, tudo, né? Então assim, vai precisar sair de casa, é, realmente aquece, né? É, reveste as roupas, mantém o corpo aquecido, né? Ao longo do dia, tentar tomar, é, alimentos mais quentes, né? Um cafezinho, um chá, tudo. É, aproveita aquele horário do almoço que todo mundo sai, né? Pra tomar um solzinho, né? Determinados horários. Então assim, quando vai pegar esse solzinho da manhã, já ativa a vitamina D natural ali, né? Então aí a gente vai tirando a roupa, né? É verdade. Vai tirando, se tá com gorro, tira, mulher tira a luva e vai tirando cachecol. Então assim, tenta deixar exposto, né? Algumas partes do corpo mesmo, né? Então assim, levanta a casaco, né? As mangas, tudo põe pra fora, que é quanto maior a área exposta, né? É, mais você absorve os raios solares e ativa a vitamina D, né? É, eu falei de tomar alimentos, é, beber bebidas mais quentes, né? É, não esquecendo que evita adoçar, né? Porque aí já começa a ter outros problemas, né? Aquele café encharcado de açúcar. Não, aí a pessoa fala, ai, tomei vários cafezinhos. Primeiro que tomar muito café ao longo do dia já não é saudável, né? Mas quando você fala de bebida quente, você tá falando de que? Pinga, uísque, hum? Não, você tá liberado uma, né? À noite, assim, mas não ao longo do dia. Um chazinho quente mesmo, um cafezinho, é, evitar adoçar, né? O café, como eu falei, não é bom tomar, é, muitos, é, ao longo do dia, né? A cafeína em excesso traz outros malefícios, né? Assim, é, é, deixa muito em estado de alerta mesmo, né? Não é, não é saudável. Então, tomar um ou dois mesmo, é, e assim, esse seria, assim, de cuidado simples que todo mundo pode fazer, né? É, em relação às formulações, a gente tem, é, muitos ativos que podem ser utilizados pra melhorar, né? A nossa imunidade, é, nessa, né? Nessa época do ano, né? Pois é, mas aí, normalmente, nessas horas, tem, assim, uma lista enorme de, 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 de fármacos que podem ser usados. Sim. Eu pergunto, você lá, como a rainha do norte-nordeste, com as especializações que você tem, e, não teria, assim, isso tudo concentrado num, 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 sei lá, numa cápsula só? Tem. Tem? Temos, Otávio, e até a gente tem uma super novidade. Opa, opa. A gente tem uma super novidade que agora é o própolis em cápsula, que a gente dá pra colocar em cápsula, né? Nossa. Então, tem muita gente que reclama do sabor, né? Não, que própolis é ruim. É, que não consegue, é, colocar, né, na, na rotina, não gosta do sabor, às vezes é com álcool, às vezes é na água, aí fica aquela confusão, né? É, pra escolher, hoje a gente tem o própolis em cápsula. Depois pra lavar o copo, é uma dureza, né? É. E aí, isso, e aí o copo, pelo menos lá em casa tem um copo reservado só pro própolis, né? A gente pega lá o própolis do Flavio, né? E aí a gente deixa o copo já separado, porque realmente é, é difícil de, de tirar, né? A resina do própolis mesmo. Então, hoje a gente, com a manipulação, né? Uma das vantagens da, da, das fórmulas manipuladas é a gente poder associar mais de um ativo na mesma formulação, né? Em uma cápsula só. E hoje a gente tem a novidade de ter o, o, o própolis já disponível pra gente, pra farmácia de manipulação, é, em pó e ele pode ser feito em cápsula, né? Em extrato padronizado, tudo, então fica na dose certinha. Então, é uma novidade aí que a gente tem. Qual é o nome? O própolis mesmo. Esse, esse que resolve tudo? O, a gente tem o própolis, a gente tem uma forma. Mas ele tem nome? É só, eu quero própolis em cápsula, ele tem o nome, é o própolito, sei lá. Não, própolis mesmo. É, é o própolis mesmo. É própolis em cápsula. Então, a gente tem ele, ele sozinho, né? Tem as outras apresentações também, pra quebra feringotas, tudo, a gente tem também. É, a gente tem uma, uma fórmula que a gente tá, a gente faz muito nessa época do ano, que é uma associação do própolis, da equinácea, do astragalus, zinco e vitamina C, né? Que são as minerais essenciais pra melhorar a imunidade agora. É, o astragalus melhora o sistema imunológico, né? Uma raiz e melhora, assim, a questão do, do, dos processos bactericidas e virais, né? Então, ele melhora a imunidade mesmo e, e assim, faz com que o tempo, se você ficar doente, de recuperação seja mais rápido. Então, assim, nessa época a gente trabalha bem essa formulação, é, do estímulo da imunidade, é, pras pessoas utilizarem nessa época mais crítica, né? Que é mais, mais fria do ano, né? Bom, tudo isso que a Vivian tá falando, tá sintetizado num artigo da autoria dela, que vai estar daqui a pouco, né, Vivian? Daqui a pouco disponível no conexão itajubá.com.br com todos as, as, os componentes que ela tá se referindo. Tem uma pergunta que chegou aqui, Vivian, que eu acho interessante, se todos esses fármacos, eles precisam de, ou tem autorização da visa, tem vistoria da vigilância? A gente tem, né, a inspeção da vigilância, sim, então a farmácia de manipulação, ela segue toda uma normativa, né, de produção, de qualificação de fornecedor, dos ativos, tudo, então a gente segue, né, é um padrão. Bom, estão perguntando aqui onde é que fica a farmácia sempre viva. A farmácia sempre viva fica na avenida Cesário Alvim, número 460, ali próxima a Santa Casa. A Benedita Georgina tá dizendo aqui, bom dia, Otávio, a sua participante, bom final de semana, na paz. Obrigado. Obrigada. Benedita, a Célia tá lembrando que hoje é dia dos bombeiros, já falamos isso aqui, deve ter se pego, pode ser que eu me engane, mas a Célia Maria é a mãe do subtenente Jaime Custódio, tá lembrando? Já falamos aqui do dia do bombeiro. Outra questão que tá chegando aqui é se o própolis tem efeito colateral, a cápsula. Não, Otávio, tem talvez restrições, restrições pra quem é alérgico ao pólen, né, a pólen, vamos dizer assim, a derivados mesmo, produzidos pela abelha, né, o mel, mais essa, seguindo essa linha. Existe isso, o pessoal pode ter, passar, mal cita, os amel? Tem. Olha só. Tem gente que tem mais sensibilidade, né? Boa pergunta. Diabéticos, por exemplo, tem restrição, né, por conta da carga glicêmica, então... Boa pergunta, chegou aqui. Perguntando se o... Sempre existe... A cápsula de própolis tem sabor menta e outros sabores. Não, não tem sabor. Aí, no caso, ela não tem sabor, é, ela não tem sabor. Otávio, sempre tem uma exceção, sempre tem uma pessoa que você olha assim, você fala assim, não, não acontece casos de alergia a isso, é, nunca foi relatado, não, você pode ir atrás que vai aparecer alguém que tem alguma restrição. Outra pergunta é se tem de pronta entrega ou tem que encomendar? Ah, e agora eu não sei te falar. A gente normalmente deixa alguns prontos, né? Poucos, né? Deixa algumas formulações prontas. Eu não lembro se há, como é uma fórmula muito nova, ela chegou essa semana, então eu não sei se ela já está disponibilizada pronta. Mas aí solicita rapidinho, fica pronto também. Como é que as pessoas podem comentar? O própolis em cápsula mesmo. Não, como elas podem? Ah, pode ligar na farmácia, no 35 362 25 658, ou manda um WhatsApp pra gente, que é o 35 9 8 8 5 6 4 6 7 3. Repetting slow motion. É, o WhatsApp é o 35 9 8 8 5 6 4 6 7 3. E o outro telefone que me encomenda? É 35 3 6 2 2 5 6 5 8. Parece que você está com um site bonito, hein? Você viu? Ah, tem mais um lançamento também essa semana, que é, que está entrando, acho que está entrando hoje, está na programação, que é a vitamina D em azeite de oliva, padronizado, principalmente pra crianças, né? Então, assim, pra quem busca, né, que seja assim, flavorizante, livre de alésinos, aí a gente utiliza muito, tem de utilizar o de girassol refinado. Não é tão saudável quanto o de azeite extra virgem, né? Então, tem, teve relatos também já de, de, de alergias também relacionadas, então pode solicitar, é, quem tiver com, com prescrição pra, pra compra, né? É, e o pediatra orientar que a criança às vezes tem questão de alergia, teve alguma sensibilidade ao, ao industrializado, a gente consegue fazer ele livre, né? De conservantes, é, é, alérgenos, escorantes, essas coisas. Maravilha, maravilha. Então, está entrando no site também, a vitamina D em azeite de oliva. O endereço do site. É, farmaciasempreviva.com.br. Tudo junto, farmaciasempreviva.com.br. Vivian, valeu demais, obrigado por ter vindo, com essas super novidades pro frio, que o pessoal tá precisando. Sim. E até breve. Até breve, Otávio, obrigado, ouvintes. Essa é a diretora da farmácia sempre viva. Vivian Costa, participando do nosso programa, aqui nas ondas da Panorama.